A partida aconteceu no ginásio em Cantagalo e o Chopinzinho saiu na frente após tabela de Sol Salles e Bryan. O artilheiro Sol Salles mandou para o gol, 1 a 0. No segundo tempo, troca de passes da CEL e Elenilson escorou para Max Superar Veloso, 2 a 0 Chopinzinho. Na reta final, usando o goleiro linha, o Operário tentou, São Pedro chutou e no rebote Darici descontou. Mas a primeira partida da semifinal ficou em Operário Laranjeiras do Sul 1, a CEL de Chopinzinho 2. O jogo da volta acontecerá em Chopinzinho.